Vamos ver se dá pra gente passar aqui pelo meio das bancas Mostrando aqui pra vocês, ó, a galera toda arrumando aí Amanhã é o dia aí, viu? Amanhã que bomba Um abraço aí pro meu amigo Jailson O Jailson aqui tá todo domingo aqui na feira Aí dá pra gente passar, viu? É só dar uma trabalhada doida aqui, viu? Pra arrumar essas bancas Galera, vai fazer isso aqui que eu tô fazendo Cuidado a cabeça, viu? O colega meu que bateu uma ponta desse negócio aqui, ó No olho dele O negócio foi grave, viu? Vamos pegar aqui À esquerda Chegamos aqui na Avenida da Chegança Aqui é onde ficava a drogaria Chegança Não é mais, mudou de dona aí, mudou de nome, né? O caso da feira hoje aqui é mão e contramão Olha aí, a criança Criança solta aí Eu tenho medo, viu? Desse passar correndo Olha que abacaxi bonito, meus amigos Abacaxi aqui tá bonito, viu? Olha só Grande Vamos pegar aqui a nossa esquerda Rua da ciranda Rua da ciranda Aqui na rotatória No final da Avenida da Chegança Sezona Norte de Natal, viu, meus amigos? Quem conhece, comenta Não esquece de deixar aquele likezão pra nós, meus amigos Isso ajuda muito Ao YouTube Recomendar nossos vídeos Deixa aquele comentário aí De onde você tá assistindo Responda a todos vocês Vou mostrar pra vocês Vamos passar ali ao lado do Nélio Dias Nossos ginásios aqui da Zona Norte, né? Sempre, sempre tem evento lá Final de semana Lutas, espetáculos, jogo, né? Tem esses pés de mangueira A galera deu uma podada aí, ó Porque botaram Acabaram de botar essas luzes de LED aí, ó Não tá nem funcionando ainda Não foi inaugurado Esse terreno aqui A nossa direita Já faz parte ali do Do Nélio Dias Pra cá já é Grã-Moré Vamos pegar aqui na Guararapes Essa aqui é a Rua Guararapes Zona Norte de Natal Cresceu muito, meus amigos Cresceu muito Tá interditado ali, ó Vamos ter que fazer um desvio Totalmente interditado Sujou Vamos pegar aqui A esquerda Pra gente livrar esse desvio aí Estamos no Grã-Moré Próximo Ao Nélio Dias Mostrando aí Nossa Zona Norte Matando a saudade de você Que tá fora aí Tá assistindo Aqui a gente sai em frente Dessa quadra Deve ter sido algum esgoto Algum cano que estourou ali A galera tá fazendo o reparo Vou pegar aqui Que é pra gente já sair ali na Na principal Na época de 2005 Eu vendia muito CD Nessas ruas Não dava muito Vendendo CD Era o Piratinha mesmo Viu Mais uma pracinha Essa daqui tá limpinha Tá mais cuidada Um pouco Vou dar uma apressadazinha aqui Que tá querendo dar uma chuva Viu Querendo cair uma aguinha Quebra-mola ali É muito alto Parece um coqueiro O cara botou ali no chão Vamos pegar aqui A esquerda Essa aqui é a Tocantinha Você pegando aqui a esquerda Vai Sentindo o Moema Tinoco Aqui vai sentir Da Pompeia A Itapetinga Daqui pra frente Ela já é a Rio Doce Viu Já é a Avenida Rio Doce Ali fica A Pompeia Muito movimentada Viu É o Alicrim Da nossa Zona Norte Essa rua aí E a Avenida da Chegança O cara O cara de um lado Para o outro Aqui você pegando a esquerda Vai sentido A Doutor João Medeiros Filho Estrada da Ridinha E aqui a gente segue Direto na Rio Doce Avenida Rio Doce A Avenida Rio Doce Quem gostou do rolê aí Meus amigos Fala pra gente O clima hoje tá bom O dia tá meio nublado Coisa boa Friinho E tá querendo cair água Viu Essa obra aqui É a Pro Transporte Já tá com uns 10 anos aí Que tá parada aí Viu Eu acho que tem dois funcionários Trabalhando Que é pra não deixar Mais um dia aí Vai ser finalizada Se Deus quiser Pra gente mostrar aí O vídeo top pra vocês Hoje é sabadão Vou ver se ainda dá pra mim Colocar esse vídeo hoje Viu